pessoal o motivo do vídeo de hoje é falar sobre o canteiro, esse canteiro eu já coloquei ele no canal quando eu fiz gente já tem bastante tempo e já tem uns três quatro anos esse canteiro hoje ele está com pé de pimenta né aí tem umas mudinhas de couve liga para plantar tem pé de cora pronoblis tem que colocar o pitai aqui para salvar as mudas couve e esse enorme pé de mamão a gente tirou um tanto de mamão aqui porque vai ser preciso tirar o pé de mamão daqui porque ele está arrastando na cerca elétrica ali e já foi cortado ali um galho dele ele é feito alporquia já enraizou já tem mais de dois meses essa alporquia aqui e agora a gente vai tirar do tirar ele daqui colocar plantar no chão ou num vaso ainda vão decidir onde vai ser colocado né ele tá cheio de mamão então creio também pesado para tirar daqui esse pé de mamão e colocar num vaso eu eu acho que é melhor plantar direto no chão e aí ó gente para quem falava do canteiro tá aqui até hoje esse canteiro mesmo jeitinho com um pé enorme de mamão produzindo viu gente o resultado muitos falaram que eu não fiz drenagem do canteiro eu não fiz a drenagem porque ele tem rachadura ali no fundo e ele fora saiu um cano de água lá fora do muro né ali atrás mas também tampadinho de coisa ali então por isso que não precisou eu fazer eu não mostrei no dia que eu fiz mas é isso tá espero que tenham gostado aí e depois como eu cheguei agora depois a gente vai tirar o pé de mamão e a gente vai dar uma renovada aqui no canteiro nas plantinhas tá bom para vocês ver depois o resultado final